Graças e paz, povo de Deus, como é que vai vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo na paz? Bom, estou aqui de novo e hoje eu quero trazer para você a continuação do estudo dos dízimos, mas hoje especificamente falando do livro de Malaquias. Gostaria que antes você se inscrevesse no canal se você é novo por aqui, amém? Se você ainda não faz parte aí do canal Palavra Revelada do Pastor Everaldo de Portugal, então se inscreva, dê seu like, compartilhe, comente e esse joinha é muito importante para nós. Roda a vinheta! Bom, queridos, no contexto histórico que se sabe, Malaquias foi escrito entre 440 a 400 anos antes de Cristo, quando os filhos de Israel ainda estavam sob o domínio persa, apesar de terem regressados da Babilônia. É bom lembrar que os judeus regressaram da Babilônia em dois grupos. O primeiro grupo é o grupo de Esdras e o segundo grupo é o grupo de Nemias. Os judeus tinham retornado do exílio impulsionados por altas esperanças, mas, com o passar dos anos, os judeus foram ficando desiludidos, estavam cercados por inimigos como os samaritanos, os quais procuravam impedi-los em cada oportunidade. Sofriam por causa da seca, das más colheitas e da fome. A partir de então, eles começam a ignorar as leis de Deus e dizer, por que o ímpio é abençoado e nós cristãos temos esse problema aí, de tanta escassez e tanta fome em nosso meio? Começa então a duvidar do Senhor. Depois de um período de avivamento, Nemias, do capítulo 10, do versículo 28 ao 39, eles se tornaram frios em matéria de religião e aspecto moral. O templo já havia sido redificado, a lei havia sido introduzida por Esdras, porém uma apostasia enorme começou a ocorrer dos sacerdotes para o povo. Por isso o livro de Malaquias é 80% voltado para os sacerdotes. O texto de Malaquias é literal, pessoal. Não existe aqui nenhuma simbologia ou ilustração, e muitos até pregam por aí que é simbólico, mas na verdade não, é literal. Quando Deus fala que repreenderia o devorador, por exemplo, ele se refere a gafanhoto, insetos conhecidos pelos lavradores que comem o plantio, e não são demônios, como a grande maioria dos crentes acreditam ser, que é na verdade o grande bicho papão dos crentes. Existem pelo menos seis situações em que Deus chama a atenção do povo de Israel. Primeiro, desprezo pelos sacrifícios. Como assim desprezo pelos sacrifícios? Os sacrifícios já não eram da forma que Deus havia colocado na lei. Eles simplesmente levavam qualquer animal, não tinham cuidado de levá-lo melhor para Deus, e esse sacrifício era feito porque havia um costume, uma rotina, e eles não faziam da forma que Deus queria. Então, haviam desprezo pelos sacrifícios. O segundo ponto importante que há é a religiosidade. Eles estavam cheios de religiosidade. Por conta de viver dentro de uma lei que se obrigava a ir ao templo, adorar a Deus, tudo isso trouxe para eles uma grande religiosidade. Algo obrigatório, algo que deveria fazer sem que a pessoa fizesse aquilo de todo o coração. O terceiro aspecto do livro de Malaquias era o casamento com vizinhos estrangeiros. Eles estavam casando com pessoas que não eram da mesma etnia, e Deus não estava se agradando deles. Porque isso era contra as leis de Deus, casar-se com estrangeiros. Lembra que Salomão também fez isso? Lembra que outros fizeram isso? Então, esse era um grande problema que Deus tinha com eles, que era casamento com vizinhos estrangeiros. O quarto aspecto que está no livro de Malaquias é a vinda do Senhor. Ainda no livro de Malaquias, Malaquias fala sobre a vinda do Senhor. Mas essa vinda que ele está falando não é o abatamento da igreja. É a vinda na terra, quando ele vem na terra. Então, Malaquias fala sobre isso. Enfim, o quinto aspecto que você pode encontrar de Malaquias 3, 10, 8, 9, é sobre os dízimos. E o sexto aspecto interessante é o ceticismo nacional. Mas eu quero falar hoje aqui sobre o dízimo. Malaquias 3, do versículo 7 ao 11, Deus mostra a todos, sacerdotes e ao povo. No versículo 9, você vai ver que eles roubavam do Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas. A oferta alçada era uma oferta voluntária, mas que tinha mais valor que o próprio dízimo. Que era dada de todo o coração. Podemos ver isso, por exemplo, em Êxodo 25, verso 2. Então disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. Então você vai ver que a oferta alçada é algo voluntário que o Senhor requeria daqueles que tivessem um coração voltado para te ofertar. Deus havia instruído o povo a trazer as primeiras colheitas para a casa do tesouro. O melhor do povo deveria ser entregue a Deus. Então, os sacerdotes sacrificavam a Deus e também viviam com o que o povo ofertava ao Senhor. Tudo que era levado para o templo, os sacerdotes comiam daquilo que era levado. Como conserto feito com a tribo de Levi. Vale lembrar novamente de Eli, né? Seus filhos também roubavam o de Deus, pois o povo entregava o melhor para o sacrifício e eles não sacrificavam, guardando o melhor para si. Nem preciso dizer aí para vocês o que foi muito ruim o término dessas histórias dos filhos de Levi. Bom, assim também acontecia naqueles dias. O povo já não entregava a sua primazia a Deus como a lei instruía. Eles compravam animais para sacrificar, davam animais coxos, davam do que lhes sobrava e não da sua primazia. Ao invés de entregar a melhor semente para Deus, guardavam e entregavam o resto para Deus. Quer dizer, entregavam aquilo que não tinha nenhum valor para Deus. O resultado de não entregar o dízimo como instituído na lei foi maldição. O próprio Deus prometeu que se eles não fossem fiéis nos dízimos, seriam amaldiçoados. Porém, aquele que fosse fiel a Deus, eles teriam uma promessa de Deus que nenhum inseto comeria o fruto no campo. E o gafanhoto é o famoso gafanhoto que em muitas lavouras do mundo tem destruído centenas de alimentos no campo. Apesar de Abraão ter dado o dízimo, Moisés fez o templo, o dízimo foi colocado na lei. E isso perpetuou até os templos de Jesus. O dízimo é parte da lei e é um mandamento para o povo de Israel. Eles precisavam entregar o dízimo como instituído por Moisés. Lembrando que a tribo de Levi não tinha parte na terra, na parte no plantio, e dedicava-se ao sacerdócio. E esse mantimento ao qual o profeta se refere em Malaquias 3, verso 10, é mantimento para os sacerdotes. Mantimento, comida. Malaquias não tem nada a ver com os tempos de hoje. Muitas pessoas acham que Malaquias, o livro de Malaquias, é um livro simbólico, que tem tudo a ver com o tempo de hoje. Não. Malaquias foi escrito para o tempo passado, não foi para o tempo de hoje. Foi para o povo de Israel naquele momento, e não para os gentios que nem eram considerados o povo de Deus naquela época, até a vinda de Cristo no Novo Testamento. É difícil as pessoas, no tempo de hoje, entender que após a morte de Jesus na cruz, foi feito um novo conceito. Que nós tivéssemos uma vida de graça e misericórdia. Vivêssemos a misericórdia e a graça. Tanto que em Mateus 23, versículo 23, Jesus está ignorando os fariseus, chamando eles de hipócritas, porque eles estavam valorizando o ato de dizimar, mas não tinha nenhuma misericórdia, nenhum amor para o seu próximo. Esse livro de Malaquias fala sobre o grafanhoto. Na verdade, esses não são demônios como muitos pregam. Dizem que Deus vai repreender o inimigo devorador. E aí eles falam o seguinte, olha, se você não der o dizimo, esse inimigo vai entrar na tua casa, vai roubar aí o seu alimento, aquela coisa toda parecida. Biblicamente falando, Malaquias não tem nada a ver com o inimigo devorador, Satanás. Deus escolheu exatamente o grafanhoto, para ser um sinal de maldição para aqueles que não dessem o dizimo, exatamente porque ele não era um bicho tão simples assim. Porém, não tem nada a ver com Satanás, como é pregado nos tempos de hoje. Talvez você assistindo esse vídeo queira se defender, dizer, olha irmão, o dinheiro que nós arrecadamos à nossa igreja, ao nosso ministério, o dizimo que os irmãos dão, é usado para o crescimento do reino dos céus. Gostaria de lembrar a você que reino do céu diz respeito a pessoas. As pessoas fazem parte do reino, as pessoas são reino. Então, se você está esplandindo o reino, ou seja, você está ganhando almas com o dinheiro enviado pelas pessoas, como sendo o dízimo de Malaquias, então esse dízimo teria que ser alimento. Outra coisa, o dinheiro foi instituído 700 anos antes de Jesus. Então, há mais ou menos sete séculos antes de Cristo. Porque antes não havia moeda, não havia dinheiro, era só alimentação. Tanto que diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Mantimento. Se você pede os dízimos, ainda continuando a lei dos levitas, então você deveria não pegar o dinheiro. Ou se pegasse o dinheiro, comprar, então, alimentos. E manter um espaço na igreja, no ministério, uma casa do tesouro, que ali tivesse alimento para doar para as pessoas. Que o pastor diz assim, Não, irmão, nós temos aí, você deu o dízimo o ano todo, então agora você tem direito aí de comer o alimento. Você vai ficar aí sem trabalhar, você está sem trabalhar, né? Você vai ficar comendo aí um mês ou dois do alimento que foi comprado com o seu dízimo e o dízimo dos irmãos, para manter aí as pessoas. Você já viu isso acontecer? Não vamos ficar por aí pregando algo que a gente não conhece. Vamos pregar aquilo que a gente estuda. Vamos estudar a Bíblia. Eu vou trazer mais coisas depois, mais conteúdo sobre dízimos, que a Bíblia está trazendo para nós. Um grande abraço. Fica com Deus. Se inscreva no canal. E até a próxima, se Deus quiser.